Show de bola, então pessoal, vamos continuar aqui, olha só que bacana Bom, opa, onde é que eu tô? Opa, pera aí, onde é que eu tô? Ah, o que? 113 alunos online, puxa vida, tem gente acessando meu site, hein? Que show de bola, muito obrigado, me apavorei aqui com tanta gente acessando e ao mesmo tempo o site, obrigado. Bom, vamos continuar aqui, pessoal o que que nós poderíamos mostrar mais? Vejo que na aula passada, então, a gente fez tudo no braço isso aqui, esse fontezinho, mas olha só, se eu quisesse fazer a mesma coisa usando o label aqui, do Toolbox, se você vier aqui, botar um label aqui, veja bem botei um label aqui, e aí vir aqui nas propriedades e começar a alterar essas propriedades aqui, olha só, veja que aqui nós temos as propriedades onde tu pode vir aqui e estar fazendo tudo isso aqui de forma muito mais prática aqui ó, cor de fundo, olha lá, beleza, cor de fundo quero botar o texto, vou botar aqui também, videoaulas rasp.net do Nerizondagaita pronto, olha lá, beleza certo, então, se você quiser usar as propriedades aqui fique à vontade, border color botar uma borda aqui, certo estilo de borda, eu quero uma sólida tamanho aqui, 6 pixels, que foi o que a gente colocou lá no outro certo, e aqui a fonte, né, veja que aqui nós temos aqui size, 24 pixels que foi o que a gente usou no outro certo, então o tipo de letra, certo tu pode estar selecionando tudo aqui aqui ó, parte da frente da cor, botar aqui uma parte da frente da cor certo, então tá tudo aqui todos os, a tooltip aqui então, Nerizondagaita aqui, certo aqui tem o nosso, o wide que tu pode estar mexendo aqui também né, botar 500 pixels aqui de largura opa, isso aqui é a altura desculpa é a largura que eu quero mudar aqui wide 500 500 pixels ó lá, ficou igual o outro e assim por diante, pessoal qual que é a diferença? que aqui então a gente não se preocupou com nada a gente não se preocupou com com o código veja que agora tu vem aqui no fonte aqui ó label1 inclusive esse identificador pra tu mudar ele muito simples a última propriedade aqui o id tá label1 quer mudar isso aqui? tá aqui label label vídeos Neriz pronto certo? por exemplo tá tudo aqui ó então você tem a possibilidade de estar fazendo tudo isso aqui manualmente como também pode estar usando aqui os recursos da ferramenta que é fantástica é óbvio né pessoal que vocês vão usar os recursos da ferramenta aqui pra facilitar o desenvolvimento tá ok? então então tá aqui vamos rodar já ele tá aqui beleza veja que sem segredo nenhum né rodando funcionando então agora vamos partir pra um pouquinho mais de prática mesmo então a partir de agora em vez de a gente fazer tudo isso aqui de modo braçal a questão dos componentes a gente vai usar então os recursos veja que não aparece o toolbox aqui porque eu preciso dar aqui um stop beleza agora eu posso pegar aqui o toolbox vamos botar aqui um botão aqui certo veja só pessoal coloquei um botãozinho aqui beleza cliquei aqui arrastei e aí claro tá aqui ó as button beleza button server e aqui então clique aqui pronto beleza tá funcionando perfeitamente agora a gente vai fazer o seguinte vamos fazer com que ele modifique esse texto aqui de cima certo vamos fazer com que ele modifique esse texto aqui que está aqui tá no momento que eu clicar então nesse botão aqui ele vai alterar o conteúdo desse texto aqui então a gente já começa a entrar um pouquinho aí de programação veja que agora então a gente já começa a programar bom existem duas formas veja que a gente colocou o code behind aqui apontando então para esse webform1aspx.cs certo a gente está apontando aqui para ele beleza porque a parte de programação tu pode estar colocando nesse cara aqui mas se tu quisesse colocar aqui por exemplo vamos colocar um aqui só para exemplificar tá ok todo o código inline aqui dentro mesmo vamos colocar aqui o nosso um script aqui então rodando o runat server olha só veja que eu vou estou colocando tudo ele aqui dentro mesmo certo usando language c sharp vamos utilizar o c sharp aqui olha só e aqui então eu poderia estar colocando alguma coisa vamos criar uma funçãozinha aqui do tipo void void então significa que não retorna nada simplesmente executa no momento que eu clicar no botão né botão cliquei botão cliquei certo botão cliquei ok botão cliquei aí eu vou chamar aqui então passando aqui o meu objeto isso aqui é default na verdade a gente praticamente não vai trabalhar dessa forma aqui apenas para exemplificar e passando aqui os event args aqui passar só um e aqui e olha só pessoal se eu se eu quisesse fazer com que então ele simplesmente modificasse o conteúdo do label nós temos esse label aqui ó label videoaulas neri então eu quero mudar o conteúdo o conteúdo desse label aqui ó então ele ponto text vai vamos fazer com que ele receba então aqui novo texto do neri pronto novo texto do neri então no momento que eu clicar neste meu botão aqui simplesmente eu vou chamar aquele evento lá então eu tenho aqui posso passar aqui um onclick no momento que eu clicar eu vou chamar essa minha função que está aqui inline que está aqui dentro olha só cliquei aqui vamos salvar isto e agora vamos executar vamos ver aqui executando 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 vou clicar aqui ó cliquei ó novo texto do neri ou seja pessoal está funcionando isso aqui perfeitamente tá ou seja está funcionando isso aqui que é uma maravilha esse cara está chamando esse cara aqui mas mas e se eu quisesse fazer com que ele chamasse então que ele chamasse lá dentro do meu code behind que é esse webform1 aspx cs então bastaria você vir aqui dentro certo aqui nós temos o page load certo nós temos aqui o meu name space conforme já ensinei muito sobre isso aqui no curso de sharp nós temos minha classe e aqui nós temos o page load esse page load então ele vai executar toda vez que você carregar a página ele já vai mudar por exemplo se tu pegar esse cara aqui label1.text deixa eu botar ele aqui se você colocar ele aqui no page load aqui nós precisamos primeiro parar aqui se tu colocar ele aqui botar aqui então page load certo vejo que no momento que ele for carregado aqui que esse meu webform for executado automaticamente o que tiver dentro do page load ele vai carregar certo tudo que tiver dentro do page load sem uma espécie de um criativo aqui page load então veja que ele já setou o conteúdo se tu mandar clicar aqui clique aqui novo texto aí ele foi lá e pegou o conteúdo então deste meu botão cliquei aqui certo mas tu poderia criar esse cara aqui tu poderia estar criando aqui deixa eu dar um control copiar aqui olha só tu poderia vir aqui e colocar ele aqui dentro opa deixa eu fechar aqui peraí parar aqui olha só tu poderia vir aqui deixa eu dar um control z aqui aqui tu poderia vir aqui pessoal e colocar esse código aqui certo botão cliquei cliquei 1 mudei o nome estão vendo ali né botão cliquei cliquei como é que eu vou colocar vou botar clicado pronto só para modificar então o esqueminha aqui então só vou colocar aqui um protected aqui certo e botão clicado e aqui vamos colocar aqui botão clicado certo olha só então esse cara aqui veja que eu coloquei dentro do meu webform 1 aspx cs isso aqui é o indicado isso aqui que a gente fez foi só a título pedagógico isso aqui eu não te indico ok então vamos mudar aqui para non clique desse meu botão aqui eu quero que ele chame o botão clicado certo então olha só vamos rodar esse cara aqui vocês vão ver então que agora quando carregar aqui vai carregar esse cara vou clicar aqui clique aqui botão clicado novo texto ou seja agora ele pegou do meu aspx .cs ou seja ele pegou este cara aqui certo ao invés deste cara aqui então são as duas tu pode trabalhar dessa forma mas é claro que a estrutura dele já tem para você poder trabalhar dessa forma aqui então isto aqui é o indicado é claro que aqui eu fiz bem manual mas se tu pegar aqui se tu pegar botar mais um botão aqui deixa eu parar esse cara simplesmente botar mais um botão aqui deixa eu botar mais um botão aqui qualquer lugar aqui certo botei ele aqui agora vou dar dois cliques nele certo automaticamente ele já cria botão dois cliques e aqui tu poderia estar colocando então aqui esse meu botão dois aqui para fazer qualquer coisa que você quisesse tá então se tu rodar isso aqui agora aí ele já iria funcionar dessa forma aqui olha só então veja que ele já cria a estrutura já cria o método aqui botão clicado e botão dois beleza veja então que ele facilita muito o desenvolvimento porque ele já cria toda estrutura veja que eu só botei o botão dei dois cliques ele já veio aqui já criou aqui e aqui eu faço toda minha programação tá ok lembrando então que aqui no design aqui vai aparecer todo o conteúdo ó botão o nome deles tudo definido aqui belezinha se tu quisesse alterar alguma coisa se tu quisesse alterar alguma coisa aqui tu poderia também estar alterando aqui e aí você poderia se tu modificar o nome aqui deixa só dar um stop se você modificar o nome aqui certo ele também faz um refatoramento e daí ele pode estar alterando em todo o seu conteúdo então todas as classes que estariam referenciando ele tá ok obrigado pessoal até a próxima videoaula um abraço até mais e tchau